Mas acredito não, essa porra é um civic, essa BN é mais bonita do rolê Tá tipo Need for Speed né véi Vamo olhar hoje na rua? Assume esse filho Ele tá assim parece que tá um bêbado, segura esse direito Travou, segura essa porra direito, não é pra isso que você é mal pago? Deixa eu começar o vídeo desgraça É você nem pago é Mas cada um recebe pelo que trabalha, pelo que vale Cada um recebe pelo que vale Não é a toa que eu tenho gerto, porque assim vocês dois não tem carro Eu tenho computador ali ó Fala rapaziada começando mais um vídeo, mais um vídeo Na verdade esse aqui é os mais exclusivos da história rapaziada A gente vai começar uma série nova no canal Que a gente vai mostrar o nosso dia a dia Serão daily vlogs Tipo o Greg Ferreira grava mais ou menos Aonde a gente vai para os eventos, a gente vai gravar a zoeira Vai gravar os carros, vai gravar as babaquis que a gente faz A vida de tetraplástico, como que ela é na vida raiz E dessa vez a gente vai estar com uma equipe um pouco maior Seja muito bem vindo aos vídeos agora E aí galera Editor Editor.com Editor Eu sou o editor Como que é o nome? Editor.com Editor.com Ah, entendi Ele, que é o cara que faz os vídeos aqui para vocês nesse computador de merda Que você que pagou Ele vai gravar para a gente daily vlogs O que acontece é que a gente vai soltar um vídeo explicando Mas agora ele faz parte da equipe de uma forma mais presencial Não só a distância igual ele fazia Ele editava os vídeos, postava no youtube para vocês E ok Agora vocês vão acostumar a ver esse rostinho feio Vários e vários vídeos Enquanto o Barba vai continuar no celular Porque ele não trabalha Oi amorzão, eu te amo muito Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa É o Barbundo macho Primeiro dia que eu chego aqui O que? Eu to falando com o Cadadá, deixa ela Minha namorada Oxe, o nome dela é do Simar e por que tu fala? Não, calma é verdade a nossa tia não é muito torno a fórmula chamada de dadá só que não é alucimado se fosse dadá pra você fazia sentido porque não é é como você ganha dinheiro sabe não pode bater em aleijado chimelo boa rapaziada hoje a gente vai ir lá pro o próprio fã bora pro carro meus escravos o que você tá carregando aí para o evento o que você tá carregando aí para o evento eu não gostei disso não viu galera primeiro vlog aqui eu tenho que ficar olhando para a sua cara agora é sério você ficar virando a câmera pra mim esses bagulho é que a galera acaba se apaixonando é sério eu vi no cu a cadeirinha do japo, o japo você vai aqui tá já pode contar segredo o o o o o você tinha que ver quando ele chegou em casa ele abriu a mala te juro tinha um braz assim o inteiro mano tinha mal o 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